Hoje a festa é VIP, eu quero dançar, quero me acabar O DJ bomba, galera se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão Música Hoje a festa é VIP, eu quero dançar, quero me acabar O DJ bomba, galera se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, 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 dançar A galera joga a mão pra cima e bate na palma da mão Música Entra no clima, a festa é VIP Quando em cima se aloca o show Tem, 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 tem Tem mulher solteira, tem novinha louca Galera baladeira, muito beijo na boca Cerveja pendilada, tequila e Red Bull E a galera grita Tem mulher solteira, tem novinha louca Galera baladeira, muito beijo na boca Cerveja gelada